Ó gente, alguns conceitos aparecem nesse pet e a gente tem que saber alguns nomes, porque alguns nomes aparecem toda hora e a gente vai ter que saber. Então, a fração é essa maneira de escrever esse número de maneira diferente. Então, é um sobre o outro. Ela pode ser entendida também, além de outra maneira de escrever um número, uma maneira de escrever uma divisão. Então, quando eu escrevo assim, 8 sobre 4, eu posso entender que é 8 dividido por 4, que dá 2. Que isso aqui, o resultado disso aqui seria 2 também, ok? Então, eu posso definir que fração é uma forma de representar uma divisão. Então, 8 sobre 4 é igual a 2. Então, isso é a forma de uma representação de uma divisão. E aí, eu já falei pra vocês que o conjunto dos números racionais é o conjunto que contém todas as frações. Não é isso? Então, a gente estava falando de número natural, que são números inteiros, que não tem nada depois da vírgula. E agora a gente começa a entender que existe outro conjunto de números que incluem esses números, que tem números depois da vírgula. Tem uma parte que não é inteira, ok? Então, são os números racionais. É o conjunto que contém todas as frações. E agora, a gente tem vários sub-itens aqui, que são nomes que a gente dá para os tipos de frações. Frações equivalentes, que representam a mesma quantidade. Por exemplo, se eu pego um bolo e como? Divido ele em dois. Peguei um bolo e dividi em dois. E aí, eu comi uma parte de duas. É a mesma coisa de eu pegar o mesmo bolo, dividir em quatro e comer duas partes. Então, essas frações, um sobre dois e dois sobre quatro, são equivalentes. Quando elas representam a mesma quantidade, elas são chamadas de equivalentes. Ok? Frações próprias e impróprias. Próprias é quando o numerador, que é o de cima, é menor que o de baixo. Por exemplo, sete sobre dez. Sete décimos. O de cima é menor que o de baixo. Agora, fração imprópria seria o contrário. Tipo, doze sobre dez. Doze sobre dez, o de cima está maior que o de baixo. Então, seria imprópria. Ok? São nomezinhos, tá? Própria, o de cima é menor que o de baixo. O numerador é menor que o denominador. E fração própria é imprópria, é que o de cima é maior que o de baixo. Fechou? Eu falei certo, né? Ou eu confundi? Frações aparentes. Numerador e denominador são números inteiros. Olha essa fração aqui. Oito sobre quatro. Oito sobre quatro é dois, não é? Quando o de cima é múltiplo do de baixo, dá pra você resolver a divisão e gerar um número inteiro. Então, por exemplo. Outro exemplo aqui, ó. É quatorze sobre sete. Quatorze dividido por sete é dois. Então, ela é uma fração aparente. Ela tem aparência de fração. Mas ela também pode ser escrita como número inteiro. Ok? Agora, frações mistas. Frações mistas é o que tem a parte inteira e a parte fracionária. Normalmente, ela é escrita assim, ó. Três, quatro quintos. Quer dizer que são três inteiros e quatro quintos. Esse três da frente aqui, significa que são inteiros. E quatro quintos seria a parte fracionária. Ok? Então, resumando. Fração também é uma forma de representar uma divisão. Conjunto dos números racionais é o conjunto de todas as frações. Frações equivalentes. É que dão o mesmo resultado. Que são múltiplas, né? Esse dividido por esse e esse dividido por esse dariam o mesmo resultado. Que é 0,5. Fração própria e imprópria. Fração própria, o de cima é menor do que o de baixo. A imprópria, o de cima é maior que o de baixo. Frações aparentes. É um número inteiro aparentando ser uma fração. Então, você pode reescrever esse número como um número inteiro. E fração mista é que tem a parte inteira e uma parte fracionária. Fechou? 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 Fechou?